A Bíblia TV Saudades irmãos com a Pai do Senhor Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés Vamos abrir nossas Bíblias Evangelho segundo escreveu João Capítulo de número 20 Evangelho de Jesus Escrito por João Capítulo de número 20 Versículos 1 a seguir João capítulo 20 Versículos 1 a seguir Quem achou por favor confirma com amém Eu vou ler e acompanho vossas Bíblias por gentileza Diz assim o versículo 1 E no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro E viu a pedra tirada do sepulcro Correu pois e foi a Simão Pedro E o outro discípulo a quem Jesus amava E disse-lhes Levaram o Senhor do sepulcro E não sabemos onde o puseram Então Pedro saiu com o outro discípulo E foram ao sepulcro E os dois corriam juntos Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E abaixando-se Viu no chão os lençóis Todavia não entrou Chegou pois Simão Pedro Que o seguia E entrou no sepulcro E viu no chão os lençóis Versículo 7 E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça Não estava com lençóis Mas enrolado no lugar a parte Então entrou também o outro discípulo Que chegaram primeiro ao sepulcro E viu e creu Toma os seus assentos por gentileza Irmãos como é ciência de toda a igreja O evangelho de João Ele é um evangelho que ele distingue-se dos outros demais Porque o evangelho de João Ele é um evangelho mais espiritual É um evangelho onde não vai priorizar tanto o lado humano de Cristo Mas vai apresentar bastante o seu lado divino Enquanto o evangelho de Mateus está preocupado em narrar a genealogia de Cristo Por parte de Maria Mostrando a sua descendência vindo de Abraão e etc Lucas vai preocupar se mostrar o lado de José E ele vai também descer a genealogia Descendo de Adão e por aí vai até chegar em Cristo Só que João ele é diferente dos demais Enquanto os demais mostram que Deus Ou que Cristo havia derivado ou que vinha da genealogia de A, B e C João ele já não começa seu evangelho desse jeito Ele já começa mostrando o lado divino de Cristo E é lindo o início do evangelho de João E tem uma das declarações mais belas de todo o Novo Testamento Que ele começa dizendo assim No princípio ele era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus O que ele está narrando? Ele está mostrando que antes de Cristo ser concebido aqui na Terra A sua E ele já existia na eternidade Como diz o credo de Nicea Cristo ele não é gerado, não é feito Ele é gerado porque ele já havia existência E João ele começa a narrar isso João é tão belo isso, o evangelho Que Clemente de Alexandria ele vai chamar João O evangelho de João de um evangelho espiritual Justamente porque vai narrar encontros de Cristo com o homem E raramente nós encontramos alguma história na Bíblia Onde Deus encontra um homem e essa pessoa permanece da mesma forma Raramente nós vamos ver na Bíblia Sagrada Um encontro de Cristo com alguém que algo diferente não venha a acontecer Prova disso somos nós aqui Na grande parte das vezes Ou cada um de nós temos uma história antes de Cristo Provavelmente alguns desacreditados Alguns que ninguém dava nada Alguns que outros olhavam e diziam Esse aí não tem jeito Mas Cristo entrou nas nossas vidas Mudou a nossa história E fez com que as pessoas olhem E vejam a diferença em nossas vidas E Cristo ele vem Mas eu sempre gosto antes de mencionar o porquê É necessário nós entendermos um pouco a história O panorama da salvação Em Gênesis na criação Nós observamos Deus criando um jardim Colocando o homem nesse jardim O jardim é um local de comunhão Criador e criatura Eles tem liberdade Eles tem harmonia Eles tem contato nessa criação Veio o capítulo 3 Talvez o capítulo mais triste para os leitores O capítulo que vai narrar a queda Onde o homem então vai acabar quebrando Quebrando ou rompendo essa comunhão Como consequência o homem é lançado fora do jardim Só que é interessante que Deus vai colocar Querubins e uma espada flamejante ao redor do jardim E isso não é só privando o homem da árvore E também é protegendo o homem Porque se o homem entra no estado pecaminoso Come da árvore da vida E ele vive eternamente no seu estado de decomposição Ou no seu estado pecador Só que Cristo está privando ele disso Porque para todo pecado Cristo tem um antídoto E Deus já tinha um antídoto para o pecado do homem Para que futuramente ele fosse restaurado E o homem ele é separado E em todo o Antigo Testamento Nós vamos observar essa separação Porque o pecado faz isso Ele distancia Ele cria uma barreira onde o homem não tem coragem De arrepender-se ou não tem coragem Ou não consegue chegar até Deus E esse pecado ele faz isso Isaías 59,2 vai narrar justamente isso Sabemos que os nossos pecados Ou que as vossas transgressões Fazem separação entre vós e Deus E todo o Antigo Testamento vai narrar isso Êxodo 19, por exemplo Quando Deus vai dar o decálogo Ele fala com Moisés Olha, bom em limites para o povo Você sobe ao monte O povo fica distante Por quê? Por causa do pecado Então o povo tem que distanciar Outro exemplo claro disso Êxodo 28 Quando nós vamos observar O véu do templo que existia O templo, o tabernáculo Ele tinha suas divisórias Átrio, lugar santo, santo dos santos Mas tem uma cortina que está separando É justamente isso É separando a presença do Santíssimo Do homem pecador Outro caso clássico disso Que nós vamos observar É também no Antigo Testamento Quando ele estipula o sacerdócio Como era que funcionava o sacerdócio O pecador Ele chegava com a sua oferta Entregava ao sacerdote E o sacerdote apresentava a Deus Porque o homem está separado Só que é importante nós observarmos E eu acho lindo isso Porque todas as vezes Em que o homem Ou que o Antigo Testamento Menciona essa separação Existia um cordeiro intermediando Ou um cordeiro fazendo a ponte Gênesis capítulo 3 ainda Quando o homem peca Deus aparece no jardim O que o homem faz? Esconde-se Só que aí é interessante Eles estão cobertos com folhas Aí a Bíblia vai narrar Que Deus mata um animal Alguns estudiosos dizem Que foi um cordeiro E o cordeiro está cobrindo Justamente isso A nudez No Antigo Testamento ainda Quando nós vamos observar Todos os sacrifícios Durante o sacrifício diário Também no Ionquipu Ou dia da expiação Levítico 16 Nós vamos observar Que tinha cordeiro O cordeiro fazia com que o pecador Ele fosse aceite Ou aproximado de Deus Porque não tem como O pecador aproximar-se de Deus Se não for por intermédio do cordeiro E João vai ver E vai perceber isso E na sua declaração Em João capítulo 1 Versículo 29 Quando ele olha para Cristo Ele vai dizer Eis aí é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então o pecado separou Mas o cordeiro aproxima O pecado faz o homem distanciar Mas por causa do cordeiro Nós somos trazidos para perto E é interessante Quando nós vamos observar Eis no capítulo 12 Vai narrar acerca da Páscoa E ele vai narrar e vai dizer Olha Para cada família Um cordeiro Mas se a família for pequena Ou se o cordeiro for pequeno demais Para a família Chama o vizinho Só que nenhum caso vai mencionar De dois cordeiros por uma família Existe duas famílias para um cordeiro Mas não tem dois cordeiros por família Sabe o que a Bíblia está mostrando? Que independente da dificuldade Ou de qualquer coisa O cordeiro ele é sempre maior E algumas pessoas olham e dizem Mas meu pecado ou meu passado é muito estranho Meu pecado ou meu passado é muito difícil Mas o que Deus está dizendo é O cordeiro é maior do que qualquer coisa Por mais que seja pecador O cordeiro está disposto a aproximar-se dele Então com 30 anos Após ele vir Com essa missão Redimir Resgatar Aquilo que se havia Perdido Ele então vem 30 anos Aos 30 anos Ele inicia seu ministério 3 anos 3 anos e meio Ele escolhe Aos 30 escolhe os discípulos Homens comuns Homens Simples Pescadores Publicanos Indultos Mal vistos pela sociedade E é algo que Cristo sempre me faz Me lembra Sobre isso Ele faz sempre vir a minha mente Sobre isso Ele chama homens comuns Homens que não tem super poderes Homens que não tem super intelecto Homens que não tem grandes coisas Mas tem um diferencial Foram chamados por ele O que Cristo está querendo Ou ele sempre me faz entender É que o sucesso da caminhada Não é consequência do que eu tenho Não é consequência do que eu sou Mas do que aquele que me chamou Pode fazer através de um vaso pequeno como eu Não depende do que eu tenho Não depende do que eu sou Depende de quem me chamou E tem poder para fazer através da minha vida Os discípulos Eles ficam três anos a três anos e meio aprendendo Até que Cristo vai encerrar aquilo que ele veio fazer Ele veio comprar ou pagar uma dívida que não é Que não é Ele vem pagar essa dívida Mas para isso ele é escarnecido Para isso ele passa por pelo menos seis julgamentos Para isso ele é zombado Mas ainda assim Como o cordeiro Ele não abriu a sua boca Ainda assim Porque ele tem o seguinte Ele está fazendo o que ele tem que fazer na terra Mas ele sabe que o céu tem um propósito sobre ele Sabe o que nós precisamos entender É que nós temos vários afazeres no nosso dia a dia Mas nenhum desses afazeres pode ser maior Do que o propósito que o céu colocou Sobre as nossas vidas para exercermos Até ele chegar no ápice do seu Para concluir aquilo que ele veio Que é o seu brado E o brado é um brado muito conhecido de toda a igreja Telestai ou está consumado E essa expressão era usada no comércio Quando estavam vendendo os animais Alguém começava a similar um leilão E alguém dizia Eu dei um X, outro X Quando finalizava O pregoeiro ou o leiroeiro falaria Telestai, está pago, está consumado Acabou E é justamente isso que Cristo está fazendo É justamente isso que Cristo faz Quando ele exerce aquilo que ele veio exercer Ele dá o brado Está consumado A dívida que não era minha está paga Está consumado Aquilo que eu vim fazer Ele já está feito Está consumado O povo que eu vim comprar Já foi comprado Está consumado Aquilo que eu vim exercer Já está feito Aí Pedro vai complementar isso Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 18 Ele vai dizer, olha Sabemos, porém, que não fomos comprados Com as coisas corruptíveis Como ouro ou prata Das vossas vã maneiras de viver Mas com ele o precioso sangue Como de um cordeiro puro Limpo Imaculado Chegamos no texto Vem então o sepultamento José de Arimateia Ele vai anonimamente E vai pegar o corpo de Cristo E empresta-lhe o sepulcro Coloca-se o corpo no sepulcro E é fora da cidade A exemplo disso João, capítulo 11 O velório de Lázaro Nós vamos ver que Cristo vai fora da cidade Porque era dessa forma que procedia Inclusive algumas cidades Que já foi para o Nordeste Tem esse costume ainda De colocar o cemitério Fora da cidade É justamente isso Ele vai e é colocado neste local Só que aí entramos no texto E no primeiro dia da semana E no primeiro dia da semana Maria Madalena e outras Marias Outras mulheres Vão ao sepulcro Só que tem algumas coisas Que chamam a atenção Ela está num dia importante E ela está indo num local Que ninguém queria ir Eu garanto que quem é assalariado Ou quem recebe algum dinheiro Jamais vai chamar alguém E vai dizer Vamos ali passear Onde? No sepulcro Eu garanto que eu jamais vou fazer isso Se bem que nós poderíamos tentar um dia Vai aqui Então assim Ninguém jamais vai fazer isso Porque não é um local agradável Porque não é um local muito bom Sabe o que Maria está me mostrando? O que torna o local Um ambiente agradável Não é o local em si Mas a presença de Cristo Naquele local Faz com que o ambiente Seja agradável A exemplo disso Nossas casas Pode ser casas simples Pode não ter muita coisa Mas se tem Cristo lá As pessoas olham E querem estar lá Porque Cristo está naquele local O porquê Eu sempre gosto de lembrar disso também O céu é um local bom Não é pelas ruas Não é pelos muros Não é por nada disso O céu é um local agradável E nós almejamos ir para lá Porque a presença dele está lá Então por mais que seja um local Não muito agradável É a presença de Cristo No ambiente Que faz o ambiente Tornar-se agradável Há exemplo disso Ninguém aqui vem para a igreja Eu tenho muitos afazeres Mas Cristo é a minha prioridade Eu tenho muitos E nós vivemos numa época Em que o tempo está Vamos lá Nós não temos tempo para quase nada É muito rápido as coisas Só que o que Maria está me ensinando é Por mais que o dia seja tão corrido Cristo é a minha prioridade Então eu tenho que ter tempo para Ele E ela vai Só que ela vai ungir Ou entregar especiarias Ou ungir seu corpo com especiarias Era uma mistura aromática E é engraçado isso Que ela vai Ela está com misturas Um, dois, três, 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 misturas Para ungir o seu corpo Só que ela acompanhou Toda a trajetória da crucificação Ela acompanhou Colocando o corpo no sepulcro E ela acompanhou também Colocando uma grande pedra Sobre o sepulcro Mas aí que está Como é que ela está preparando algo Para entregar Sendo que tem uma pedra Atrapalhando a sua entrada O que me chama a atenção Nós sabemos que é a história Que o anjo vem Remove a pedra e etc Mas o que chama a atenção Não é o anjo fazer isso É ela estar preparando algo Para lhe entregar Sabendo que tem alguma coisa impedindo Sabe o que Cristo está mostrando? É que eu somente tenho que preparar O meu aroma para lhe agradar Porque tudo aquilo que impede A nossa passagem Pode deixar que ele mesmo remove E é uma especiaria Aromática O odor é bom Só que Outra coisa interessante É que Essa especiaria Ela traz consigo Da sua casa Ela não acha Um jardim Em algum local E pega Ela prepara na sua casa E leva consigo Porque eu não posso Entregar a Cristo Algo que eu não trouxe E nós estamos acostumados E na grande parte das vezes Achamos que o culto Começa na igreja Quando na verdade O culto começa Quando eu estou preparando A minha especiaria Para lhe entregar Exemplo disso 1 Samuel 16 Quando Deus vai falar Com o profeta Vai dizer Olha Enche o teu vaso De azeite E E E vem Deus não fala Que vai encher o vaso dele Mas manda ele vir Com o vaso cheio Porque não começa aqui Aqui eu complemento O culto tem que começar Na minha casa Quando eu estou preparando Algo para lhe entregar Ela tem Tem uma pedra Atrapalhando a sua passagem Mas ainda assim Ela está indo E segundo alguns Historiadores Alguns estudiosos Vão dizer que Para remover a pedra Ela opera ao menos Quatro pessoas Só que Quando ela vai lá A pedra já está Removida Só que ela vê Que a pedra está removida E ela não entra Ela volta Para avisar os discípulos E é interessante isso Que a pedra Tira o foco Do que ela veio fazer Porque ela foi Para entregar Aroma Especiaria Só que quando ela vê a pedra Ela fica tão encantada Com isso Que ela volta E na grande parte das vezes Acontece similar Nos nossos dias Nós até queremos Entregar algo Mas na grande parte das vezes Ficamos nos preocupando Com pedras Que temos que remover Mas sabe o que Cris está Novamente nos fazendo lembrar É que eu só tenho Que preocupar Em entregar A minha especiaria Porque tudo aquilo Que é porta fechada Que é pedra que atrapalha Tudo que é muro Que está no caminho Ele mesmo remove E nós conseguimos entregar Ela prepara algo Para entregar Sabendo que tem pedra E atrapalhando Só que quando ela faz isso Acontece pelo menos Três coisas Primeiro Ela vê algo sobrenatural Que segundo o evangelho Ela vê o anjo Segundo O anjo fala com ela E terceiro Ela experimenta Algo que ninguém Havia experimentado Sabe o que Cris está mostrando? É que eu tenho Que deixar de me Preocupar com pedras E me preocupar Somente em entregar Aquilo que eu vim Entregar para ele Exemplo disso O culto começou Dezoito horas Mas tem gente Até agora Preocupado com pedras Lá fora Mas o que Cris Está mostrando é Já que veio Participa Já que veio Adora Já que veio Entra para conhecer Já que veio Participa Ela vê a pedra Volta aos discípulos E vai dizer A Pedro e a João Olha Levaram Não sei onde O puseram Levaram Só que aí Começa uma corrida Pedro e João Correm juntos João vai chegar primeiro Porque João É mais novo Então ele é mais ágil Ele chega primeiro Só que o texto diz Que João chega E não entra Ele somente vê Os lençóis no chão Mas ele não entra Sabe o que João Está mostrando? É que ele até Está aqui há mais tempo Mas até agora Está na superficialidade Ele está Até cresceu na igreja Mas até agora Está na superficialidade Ele até já está aqui Há bastante tempo Mas não entrou Para conhecer o Cristo Ressurreto ainda Sabe o que Mas é engraçado Que quando Pedro Chega Ele não se preocupa Em olhar pedra Ele não se preocupa Em olhar para Maria Ele não se preocupa Na roupa que João Está vestindo Ele somente entra Para conhecer Sabe o que Pedro Está mostrando? Eu não quero superficialidade Já que eu estou aqui Eu vim para conhecer O Cristo que ressuscitou E que muda a vida Maria Maria Ela vê pedra João Ela vê pedra E lenço no chão Mas Pedro não Ele vê a pedra Vê lenço no chão E vê os lençóis dobrados Porque Quanto mais eu me aproximo Do Cristo que ressuscitou Mais coisas dele Eu tenho a conhecer Quanto mais eu me aproximo Daquele que morreu Mas ressuscitou Mais ele se revela Para mim E sabe o que Cristo Está mostrando? É que já deu De nós Dar na hora De nós pararmos De superficialidade E conhecermos Verdadeiramente Aquele que tem Todo o poder No céu Na terra E debaixo dela Pedro entra Mas João está primeiro Pedro entra Mas João está aqui Está há mais tempo E é engraçado Que nós vemos Algumas situações Similares Na grande parte Das vezes Nós vemos Pessoas Recém convertidas Temos muito mais Experiência Nada contra Muitas experiências E a grande parte Das vezes Eu falo por mim Que já aconteceu E eu fiquei perguntando Mas por que? Mas por que? Fulano viu isso Vive aquilo Tem isso Tem aquilo Acontece isso Isso Aí Deus começou A me mostrar Que não é decorrente Do período Que eu estou Mas sim Do quão profundo Eu estou Não é o período Não é o prazo Que eu estou Mas o quão perto dele Eu estou chegando E o que Cristo está Convidando é Está na hora De nós pararmos De estar do lado De fora E entrarmos Para ver as evidências Daquele que já Ressuscitou Pedro entra E depois que Pedro entra João vai entrar também Porque João só entra Porque olhou a vida De Pedro João só entra Porque Pedro entrou Sabe o que a Bíblia Está mostrando? E Dwight Lima Moody Ele disse uma frase Uma vez Ele disse o seguinte De 100 pessoas Uma vai ler a Bíblia E as 99 Vai ler a vida Do cristão E aplica-se Justamente a isso Enquanto Pedro Está entrando Está conhecendo Está mudando João está olhando Para a vida dele E está dizendo Eu tenho que ir também Para conhecer Que tem pessoas Lá fora Olhando para as nossas vidas Esperando só nós Nos aprofundarmos Porque através Das nossas vidas Eles vão entrar também Para conhecer o Cristo Que já ressuscitou Pode gerar Para o povo Toque sobre os pés Por gentileza João está primeiro João está há mais tempo João até chegou na frente Mas é Pedro Que está conhecendo E Cristo Não chamou ninguém Ou não nos chamou Simplesmente Para estarmos Chamou para conhecê-lo Para conhecermos ele E o que ele está dizendo é Não é para olhar pedra Não é simplesmente Para ver o sepulcro Não é simplesmente Para ver o ambiente É para ver Que aquele que opera Ele tem Todo o poder E vivenciar Essas experiências E através disso Pessoas elas precisam olhar E ver que nós temos Algo diferente Através dessa diferença Eles virem também É importante nós observarmos Exo capítulo 3 Quando a sarsa chama a atenção De Moisés Por causa do fogo Que consome Que está queimando Mas não está consumindo Ele está vendo algo diferente Porque sarsa era comum Era uma planta normal Onde ele estava Só que no meio Dos tantos normais Tinha alguma coisa diferente E é justamente Dessa diferença Que deve existir As nossas vidas Porque as pessoas Ou o mundo Está repleto Dessas pessoas Que são normais Mas Cris está dizendo É através da diferença Que está na tua vida Que pessoas vão ser alcançadas Ouve sua cabeça Por gentileza Soberano eterno E grande Deus Te adoramos Pai Por tudo Te agradecemos Pai Pela oportunidade De estarmos na tua casa Obrigado Pai Pelos louvores Que foram ministrados As nossas corações Pai Que o Senhor nos dê graça Para aprofundarmos O conhecimento Acerca de ti Pai Deus que saiamos Dessa superficialidade Pai Que nós saiamos Dessa Dessa mesmice Pai Mas que nós possamos Experimentar o teu Sobrenatural Pai Nós não queremos Simplesmente estar No ambiente Nós queremos Vivenciar a diferença Que o ambiente Proporciona Deus muito obrigado Por tudo Em nome de Jesus Amém Antes de devolver O microfone A porventura Alguém em nosso meio Que ainda não Professou a Cristo Como seu único E suficiente salvador E quer fazer Similar a Pedro Já chega de superficialidade Já chega de simplesmente Ouvir falar Por intermédio de outros Mas quer vivenciar Experiências com ele Alguém porventura Nosso meio Caso não Ou até mesmo Nos acompanha Nas redes sociais Caso não Deus abençoe Conceda uma nova oportunidade Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus